Você sabia que existem casinhas, na verdade, de brinquedos que são uma ótima brincadeira, principalmente para o desenvolvimento? Se você ainda não se ligou, se liga! Aqui dentro parece até uma casa de verdade. E quem dera se fosse, porque essa casinha de brinquedo é simplesmente linda. E o sonho de muitas crianças, e pasmem, até de adultos. Até porque a gente vê casinhas assim desde sempre em filmes ou séries. O que me faz lembrar muito de um dos episódios de Friends, que tem o título de Aquele da Casa de Boneca. Quem assistiu teve muita vontade de ter uma casa de brinquedo igual a da Mônica. Casinha desse modelo foi durante a pandemia, né? Bem no comecinho, as crianças iam ir para a escola. Então a gente resolveu, eu resolvi comprar uma na internet, né? Demorou para chegar, fui montando devagarinho com minha filha e meu filho. E aí a gente teve dificuldade de encontrar os móveis. Comércio fechado, não podia procurar esse negócio todo. Então a gente começou a fazer os móveis também, certo? E aí as pessoas começaram a ver, as pessoas da família, os amigos mais próximos, a quem a gente conseguia manter contato naquele tempo mais rigoroso, de pandemia mais rigorosa. E a coisa foi se espalhando, a notícia foi se espalhando, as pessoas foram tomando gosto. E hoje é um sucesso, é muito procurável. Toda a mobília é feita artesanalmente e com materiais recicláveis. Tampas de garrafas, caixas de fósforos, papelão, papel. Ela mede tudo para ficar certo nos cômodos. Geralmente, uma casa tem sete cômodos, sem contar com a parte de fora, que essa é a sua imaginação que vai criar. E eu vou te contar um segredo. A minha brincadeira preferida quando criança era casinha. Mas eu nunca tive uma casinha dessa. Vi essas casinhas em filmes. E hoje, eu e a Maria, a gente vai montar essa casinha aqui. Primeiro, eu vou montar o quarto. Aqui tem a caminha, né? Acho que eu vou colocar esse quarto aqui. Enquanto eu monto a casinha, Vamos te contar sobre como essa brincadeira, que é indicada para crianças ou adultos. E detalhe, não é feita só para meninas, não. Olha, como é papel, eu recomendo a partir dos quatro. Menos que isso, só se a mãe ficar sempre pertinho, um adulto ficar sempre pertinho. Então, os meninos gostam. Inclusive, essa aqui, essa pertence aqui à casinha. Tá lá no Instagram, fofinho, os meninos brincando, certo? E a minha casinha está quase finalizada. E para acabar, vou colocar esse sofá aqui no quarto. E eu vou te dizer como eu imaginei aqui a minha casa. Aqui é o quarto. E aqui é um local bem aconchegante. Um local de leitura, de pensamentos. Aqui é uma sala para receber os amigos. Talvez aqui estudar um pouco também. Aqui tem um telefone para não perder a ligação do jornal. Aqui é o lugar do meu pet. O meu pet hoje aqui é uma tartaruga. Olha só, aqui tem um banheiro. Aqui a cozinha com a sala de jantar. E aqui um jardim bem lindo, onde a lavanderia está aqui fora, para pegar um solzinho nas roupas quando lavar. E aqui um espaço de lazer. Elas são de MDF, então vem com MDF cru. A gente tem que limpar bastante, tem que passar uma camada de um produto para segurar a tinta, certo? Depois a gente pinta de branco. Eu uso o esmalte à base de água para não ter odores para as crianças. E também dá para limpar com um paninho úmido aqui, certo? Então é assim, começa por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.